3 garantido, não tem o que fazer, Flix Mas pega a top 1, mano, pra gente comemorar, velho Pra levar o troféuzão pra casa Posso pegar já? Eu vou antecipar Não vai pegar Eu quero ver Opa, calma lá que vai dar treta aqui hoje Ih Vai dar treta, calma lá, não sai da live ainda não Que vai dar um negócio bom aqui, tá? Negocinho bom Nós vamos conversar com um cara aqui agora Ô, Nick, chega mais aqui Tô em posição aqui já, Flix Rivalidade Tem uma pessoa na chamada que quer falar com ele O Nick especificamente O Opai já quebrou o microfone Nem tem mais como falar com o Opai que já quebrou tudo Não tem problema Ó Tá pronto o convidado? Nick Ô, Suetan, tá me escutando, Suetan? Olha quem tá aí, se não é ele Ó Salve, salve Hello, hello Fala na cara do Suetan, Nick, que tu falou pra mim ontem É, irmão, suave Fala na cara do Suetan, Nick Ô, 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 meu Suetão Fala na minha cara, Nick, você é uma C, eu sei É Ó, Nick falou pra mim, ó Vou dar um pau no Suetan Dei um duzentola no Suetan, hein Dei um duzentola no Suetan Vou expulsar desse drop Ah, papo reto Ah, ó, que menino bonito Ó, Suetanzinho E todo mundo Suetana Hero Base, Suetana Hero Base Vamos conversar, Suetan Hello, hello Novidades em breve Novidades em breve Novidades em breve Vamos que vamos Suetan, foi da hora o campeonato, mano? Como que foi participar? Foi muito foda, mano Eu joguei ontem, né? Isso Aí eu peguei top 4 Quero ver a grande final, hein O Nick falou que eu ia te dar um pau O Nick falou que eu ia te dar um pau, mano Agora, assuma a tua resposta Se o Suetan chegar perto do meu drop Suetan, eu vou estar escondido na moitinha, filho Você nem vai ver quando for eliminado Aí, ó Chamou pro xizão E eu vou colocar pilha Tá na live, eu vou colocar pilha Faça questão de cair um pertinho do outro Que eu vou colocar pilha nessa treta Fogo no parquinho Vai ser fogo no parquinho Suetan, brigadão, mano Valeu por ter colado Boa sorte na grande final Que você pegue top 2 Que o Nick vai pegar top 1 E é isso Não vai, não